Tudo bem pessoal, nossa questão é, qual das respostas abaixo sugeridas é o próximo passo ou o passo que falta com o ponto de interrogação da sequência pessoal acima? Então nós temos que encontrar este ponto de interrogação aqui. Bem, veja, o examinador já comentou aqui uma sequência, ele coloca essa em século, certo? Evidentemente que poderia não ter as setas e a gente tentar descobrir qual seria a sequência, se seria na horizontal, se seria na vertical ou até em diagonais aqui, ok? Então vamos começar. Nesta primeira figura aqui, que a gente observar, a gente tem aqui um círculo externo, aqui um círculo externo e aqui um círculo externo. Então as três figuras componente da sequência da primeira linha. Então, praticamente, na próxima também seria isso aqui. Seria, vamos dizer, que dá um zé e ar aqui um zé e isso importa também, dá um zé. E agora eu tenho uma parte de interrogação aqui, onde nesta aqui eu tenho este círculo, se formos chamar de círculo, e aqui outro círculo na segunda figura. Na verdade, eu fiquei com um círculo completo, é porque se eu juntar círculo, círculo e círculo, eu fico com um círculo completo, ó. Eu tenho metade aqui seria do primeiro e a metade da direita seria do segundo. Agora eu tenho mais outras figuras, este ponto aqui, ó. Este ponto aqui não tem aqui, mas tem aqui. Mas ele ficou aqui. Então, se a gente observar, parece que é o que tem aqui e o que não tem na outra permanece, e vice-versa. O que tem aqui e não tem aqui. Então, este ponto aqui, ó. Este aqui tem aqui e tem aqui na minha posição. E ele desapareceu, ou seja, o que foi igual na minha posição desaparece. E este outro aqui, ó. Ele tem aqui e tem aqui. Eles são iguais na minha posição, vão desaparecer. Perfeito? Olha o que ficou igualzinho a essa. Então, vamos tentar aplicar a mesma lei de formação para a sequência da segunda linha. Quando eu tenho uma, duas e três figuras. na parte externa permanente. Então, a gente deve ver aqui a parte externa. Aí, o que é que eu tenho? Essa figura aqui está aqui, está aqui, igualzinha, ó. Então, ela desaparece aqui. Esta figura aqui, que é esse meu exameiro aqui, está aqui, está aqui. Então, ele não aparece aqui. E este círculo aqui, dentro do primeiro e nozinho, não tem no segundo. Então, como ele tem um, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Aí, este ponto aqui tem aqui e tem aqui na mesma posição, então, ele não aparece. E este círculo aqui tem aqui e tem aqui na mesma posição, então aqui no dedo ele não aparece, então é só isso então vamos aplicar a mesma lei de formação para a terceira, já estou até vendo aqui a parte externa, terceira sequência uma ou duas transfiguras olha bem, essa daqui tem aqui, então tem aqui perfeito? se ela tem aqui e não tem aqui então ela fica essa daqui, aqui não tem nada e aqui tem uma então se tem aqui e não tem aqui, fica porque tem somente uma delas tem aqui e tem aqui aí vamos observar esse lozano tem aqui e tem aqui então ele não vai para cá esse círculo aqui ele tem aqui e não tem aqui no lozano, então ele vai para cá esse ponto tem aqui e não tem aqui ele não tem aqui e tem aqui, então ele vai porque ele tem uma das vezes e não tem uma outra então ele vai, então fica aqui certo? e essa figura aqui o círculo com um ponto dentro, tem aqui e tem aqui na esquerda e na esquerda, não vai para a terceira figura que é a círculo zenta então a figura resultante seria esta aí a gente vai lá embaixo e olha nos opções qual seria a figura que gosta de esta e aqui, perfeito? então todas as demais são erradas aí você tem que tomar cuidado se o examinador coloca algumas opções parecidas deixa a gente para confundir o aluno olha, essa daqui de certo a forma confundir um pouco porque é igualzinho e certo que tem isso aqui perfeito? então você toma muito cuidado por exemplo alguma outra figura parecida essa daqui é um pouco parecida por exemplo ele colocou o lozano jamais aqui internamente fez amigos ou círculos agora se você também quiser talvez de certo você está vendo assim na coluna e pode ser que seja até mais rápido que na coluna você testem aí por favor grato pela atenção continue a gostar de nossa videoaula e sobretudo a se inscrever em nosso canal até a próxima